O prometido, o tão anunciado, o tão aguardado, mini-curso de animações CSS. Fala moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de animações CSS, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E hoje, finalmente, o tão aguardado, mini-curso de animações CSS. Tivemos um vídeo sobre animações aí no passado, e colocamos uma meta de likes a ser batida. Essa meta foi atingida, e como prometido, aqui está um mini-curso sobre animações CSS. E se você foi uma das pessoas que deu like lá no outro vídeo, e já acompanha aqui nossos conteúdos no canal, já dá aquele gostei aí agora, já compartilha de cara antes mesmo de começar, que esse conteúdo está incrível, esse mini-curso está muito bom, como você mesmo vai comprovar. Então, dá o seu gostei, comenta, compartilha, e vamos ajudar a espalhar esse mini-curso que vai ajudar muita gente. Então, sem mais delongas, vamos ao mini-curso de animações CSS. Animações Animações desempenham um papel crítico na melhoria de UX, pois ajudam a fornecer feedbacks visuais muito melhores, tornando as interações muito mais úteis e eficientes, até memoráveis. Animações precisam ser usadas com sabedoria, ou você pode criar uma página que causa distração ao invés de prover interação. O objetivo das animações é servir como um auxiliador e aprimorador, e não como um obstáculo ao se acessar o site ou app. Objetivamente, animações de interface podem trazer a um projeto informação, hierarquia, foco, feedback e status, expressão da marca e muito mais. E, dentre as opções de tecnologia disponíveis para tudo isso, animações CSS com certeza devem constar no seu hall de possibilidades. Como apresentamos em nosso artigo no blog sobre o assunto, link na descrição do vídeo, é possível categorizar a animação de interfaces em três tipos, funcional, material e encantador. A animação pode ajudar a alcançar metas de UX e fazer a UI ficar mais consistente e real. Tudo isso enquanto impulsiona a adoção de um serviço ou produto por inteiro. A animação funcional otimiza a experiência percebida, fazendo-a parecer melhor e mais abrangente. Guia a atenção das pessoas a pontos planejados e fornece feedback visual e faz a preparação para etapas futuras. A animação material constrói a animação através de um modelo consistente de UI. Define as relações espaciais entre telas e elementos, sua altura relativa e elevação, peso, velocidade, etc. O tipo encantador, depois de os dois anteriores serem cumpridos, adiciona humanidade e diversão. Traz a sensação de algo único e memorável. Entretém os visitantes e os ajuda a se relacionar com o site ou app. A boa notícia é que as tecnologias web atuais já permitem fazer esses três tipos de animação. Esse cursor piscando é amigável e convidativo, como um vamos lá, digite alguma coisa. E principalmente, é funcional. Se ele parar de piscar, isso significa que o sistema está parado ou com processamento em background. Esse simples cursor piscando mostra que a animação é essencial para sugerir ou sugestionar interações, bem como para ajudar a compreender estados do site ou sistema. Em ciência cognitiva, existe um fenômeno chamado cegueira de mudança, que é quando uma mudança súbita no estímulo visual impede as pessoas de perceberem novas informações. A animação funcional também ajuda a prevenir isso, contribuindo para preencher eventuais lacunas de compreensão. A animação material não é sobre as coisas da Google. É sobre como fazer uma interface espacialmente lógica, animando-a com base nas leis da física, com simulações de gravidade, inércia, velocidade, etc. Isso ajuda a memorizar padrões de UI e UX mais facilmente, já que tudo isso nos é familiar. E familiar por ser baseado no mundo real. Esse mesmo que você deveria passar mais tempo que em frente ao monitor. Outro problema de Motion UI é mau gosto. Gosto é subjetivo, claro, mas no geral é relacionado à estética. A estética humana é baseada no mundo que nos rodeia. Se você usar uma boa mecânica, dinâmica e ótica como bases, é muito mais fácil criar uma animação de bom gosto. A animação do tipo encantador enfatiza que todos nós apreciamos o valor de produtos mais humanos e encantadores em detrimento aos chatos e racionais. Obviamente, animações precisam ser funcionais e materiais acima de tudo. Mas, como seres humanos, não somos apenas racionais. Também somos emotivos. Queremos nos divertir, aproveitar os sites e apps que usamos. A animação pode tornar esse tipo de experiência realmente agradável e memorável. Quando bem feitas, animações encantadoras trazem vida e personalidade ao projeto. Mais do que isso, trazem alma. Então, vamos começar definindo um elemento box aqui, só para abrigar essa imagem. E aqui, colocando um exemplo qualquer, pode ser essa bandeirinha do Brasil aqui, bem legal. E aí, não totalmente relacionado aqui ao que vamos mostrar, mas só para ficar mais fácil de entender, vamos centralizar aqui para a coisa ficar mais bem visualizada. Também, acho que vai ser legal a gente colocar um limite visível aqui para esse box, para ver melhor, para ser possível ver melhor aqui o que a gente vai alterar e para você ver como as coisas realmente funcionam. Então, vamos estilizar aqui a imagem tag img com o transform. Vamos ver todas as possibilidades aqui. A primeira delas, translate x. Esse x pode ser colocado tanto em minúscula quanto em maiúscula. E aqui, colocamos um valor qualquer em várias unidades possíveis. Por exemplo, 100 pixels. Perceba que ele se deslocou 100 pixels para a direita. Como dissemos, tem uma grande diferença com margin, por exemplo, que margin até altera o flow do documento. Vamos colocar até um valor maior aqui para você ver. Perceba que a própria dimensão do box foi alterada. Ao passo que translate, usado com transform, não faz isso. Temos também translate y, que aí é no eixo y. E somente translate, que o primeiro valor é x e separado por vírgula, o segundo é y. Sendo possível também usar diversas unidades de CSS e valores positivos ou negativos. Com o scale, também temos a possibilidade de scale x para só um eixo. Então, aqui, usando um tamanho de proporções, colocamos 2. Quer dizer, duas vezes aquele tamanho só no eixo x. Ou um valor quebrado, por exemplo, 1.25. Temos, então, scale y, que ele aí faz no eixo y. E caso seja somente scale, ele faz em ambos. E aí, aumenta ou diminui, caso seja um valor menor que 1, aquele elemento alvo. Rotate, que, como sugere o próprio nome, rotaciona o elemento. E aqui a gente pode usar graus, que é o deg, né? Então, 45 graus. Lembrando que pode ser negativo também. Ou a unidade turn, que é a volta, né? Então, por exemplo, meia volta, 0.5 turn, é o equivalente a 180 graus. É possível usar qualquer valor, qualquer valor quebrado aí, né? E a coisa vai dar certo. Então, você pode usar um ou outro conforme você ache melhor. Skill é a diretiva que dá uma inclinada no elemento. Então, se usarmos aqui, por exemplo, somente no eixo x, podemos fazer 20 deg. E ele em 20 graus dessa inclinada no x. Podemos fazer também 20 graus no y. E, usando somente o skill, ele faz em ambos os eixos. Podemos colocar qualquer valor, como, por exemplo, menos 20 graus. Perceba que é possível usar não somente o poder de cada uma dessas possibilidades através das diretivas, mas também é possível combiná-las. E aí chegar a resultados muito mais satisfatórios e alcançar resultados muito mais poderosos. Por exemplo, colocando um translate x de 100 pixels, juntamente com um scale de 1.5. Então, ele se desloca e aumenta. Também, aí é só ir encadeando o que se quer aqui. Por exemplo, um rotate menos 15 graus. E aí, você vai montando conforme a necessidade. E, com essas diretivas, com o transform, é possível fazer coisas mil. É possível chegar a resultados dos mais diversos e é algo bastante usado aí quando o assunto é animação em CSS. Só uma coisa bastante importante aqui é pra você ter cuidado ao sobrescrever aqui o transform. Se você estiver usando diretivas múltiplas, vamos supor que você queira sobrescrever somente o translate x. Se você colocar só essa diretiva, ele vai eliminar o scale e o rotate, porque esse valor é múltiplo, mas a propriedade é uma só. Então, pra fazer esse tipo de sobrescrita, você altere o valor que quer e repita os valores das outras diretivas. Vamos colocar um elemento box aqui como referência. Como vai ser só ele, vamos aumentar a ultra aqui do CSS. E aí, na estilização desse box, vamos colocar aqui uma cor de fundo, que vai ser um azul. Obviamente, algumas dimensões aqui pra ele, né? Senão ele não vai aparecer na tela. E só pra ele não ficar grudado aqui na viewport, vamos só dar um margin aqui no próprio body, pra ser possível visualizar melhor aqui. Pra ficar bem evidente o que a gente vai mostrar aqui agora, vamos colocar no hover, que essa cor vai ficar bem diferente. Vamos colocar um laranja aqui. E também podemos mudar o próprio shape. Vamos fazer virar um círculo. Para isso, border radius 50%. Então, pode ver que tá bem diferente. No seu estado normal, ele é um quadrado azul, e no hover, um círculo laranja. Agora, começa a entrar os verdadeiros poderes da transição. A propriedade transition property permite escolher qual propriedade CSS vai passar pela transição. No caso, vamos trabalhar no momento com o background call. Transition duration é a duração que isso vai acontecer. Dois segundos, um exemplo aqui só pra você ver. Ao fazer o hover, a forma muda abruptamente, porque border radius não foi incluído ali no momento. Entretanto, como já está marcada uma transição para a cor de fundo, ela sim, no período de dois segundos, com transition duration, faz essa transição suave de uma cor para outra. No caso, é possível trabalhar com múltiplas propriedades. Então, dando aqui uma vírgula e colocando a próxima. No caso, nosso border radius. Como o transition duration é um valor só, então, ao fazer o hover, ambas propriedades serão transicionadas. Caso seja necessário estabelecer durações diferentes, basta dar uma vírgula e aí especificar a próxima duração da próxima propriedade. Pra ficar mais claro, vamos colocar meio segundo aqui. Aí, deu pra ver bem melhor. Transition delay é pra, como indico o nome, dar uma esperadinha, né? Dar um delay entre o momento em que acontece a ação, no caso o hover, e quando a transição realmente vai começar. No caso, um segundo. Só pra não esquecer, vou deixar comentado aqui, mas não vamos usar agora. Transition time function é realmente uma coisa incrível. Existem algumas funções pré-determinadas no próprio browser. Por exemplo, isIn é uma função que dá uma suavizada no início da coisa. IsOut é ao contrário, né? É no fim desse período de transição, nesse período de duração. Temos também isInOut, que mistura ambos, né? E aí, o verdadeiro poder de time function é definir uma função personalizada. Pra isso, usando a diretiva CubicPSE, é possível passar uma série de pontos que são pontos na curva da animação. Ou melhor, a função de tempo. Não se preocupa como eu adivinhei aqui, entre aspas, quais são esses valores. Depois eu mostro pra você como faz pra encontrar a função adequada ao que você quer. Mas, só pra você ver aqui, ficou dessa maneira. O início e o fim são bem mais acelerados, e no meio ele dá uma lentidão. Causando esse efeito bem interessante de, no início acelerado, meio mais lento, e fim acelerado novamente. Veja como é uma transição totalmente diferente, que usando uma das funções pré-determinadas do navegador, ou mesmo não usando time function algum. Foi preparado um ambiente rapidinho aqui pra explicar keyframes e as propriedades animation. Basicamente, é uma imagem de background no body, e esse aviãozinho. O código disso é irrelevante. O que importa agora é focar nas animações. A diretiva arroba keyframes serve para especificar a animação propriamente dita. Em nosso vídeo anterior sobre animações CSS, já fizemos uma explicação. Mas, simplificadamente, essa é a diretiva que faz a abstração da timeline, e como sugere o próprio nome, keyframes. Especificando o que vai acontecer ao elemento em momentos-chave da animação. No conceito de timeline, há o termo interpolação, que na prática faz com que seja preciso somente definir os pontos-chave da animação, keyframes, e o próprio navegador faz a ligação, por assim dizer, entre os estados entre cada um desses pontos. Antes de continuar, um aviso muito importante. Não dá tempo de explicar em detalhes agora, mas, pelo bem da performance, sempre que possível, use somente as propriedades transform e opacity para suas animações. Então, para explicar mais na prática aqui rapidinho, a sintaxe é arroba keyframes. E aí, se escolhe um nome para a animação. Aqui no caso, vamos colocar fly, mas pode ser como você prefira, algo que dê sentido e significado àquela animação em específico. Como dissemos, trata-se de uma abstração de uma linha do tempo, de uma timeline. Então, há momentos dessa timeline em que você pode pôr keyframes. Então, por exemplo, 0% você pode pôr alguma coisa, ou seja, no início, 100%, ou seja, no fim. E, óbvio, nos valores intermediários também, 35%, 32%, 77%, enfim. Toda timeline está disponível para você especificar os seus pontos-chave. E aí, em cada um deles, você coloca as propriedades que quer animar. Para mostrar rapidinho, aqui no início, a 0%, vamos colocar um transform com translateX a 0. Já no fim, esse translateX vai ser o tamanho da viewport, sem VW. Ou melhor, tem que ser o tamanho total, sem VW, menos o tamanho do aviãozinho, que é 200 pixels. Aí sim, ele vai fazer o caminho do início ao fim. Eu vou colocar uma propriedade aqui agora, mas não se preocupe que daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes. É só para a animação funcionar aqui efetivamente. E aí, ao recarregar, ele vai do início ao fim da tela. Para casos como esse, é disponível, inclusive, algumas palavras-chave. Então, o início seria from, quer dizer, a partir de, e a to, o fim, para onde vai a animação. Ao salvar, executando novamente, o resultado é o mesmo. E em situações assim, em que o início não importa tanto, é meio que o início de full, pode-se até omitir o from, ficando só o to, indicando para onde vai a animação depois que ela tem início. Vamos voltar aqui então, só para ilustrar, colocar mais um keyframe aqui na metade. Vamos colocar um outro transform, vamos colocar dessa vez um translate a 200% x e menos 50 pixels no y. E aí, só para ficar mais claro, nas outras também vamos completar colocando o valor de y. Opa, lembrando que agora é só translate, né? Porque estamos usando os dois valores. Ao salvar e recarregar a página, a animação vai a um ponto na sua metade e depois conclui no 100%. E aí, uma vez definida o que a animação vai fazer, é preciso controlar como essa animação vai se dar através de uma diversidade de parâmetros. E agora sim, vamos ver em mais detalhes todas as propriedades animation. Para o nosso exemplo, a definição de keyframes não se altera. O que vai acontecer na animação já está definido. Agora vamos ao como. A primeira propriedade, portanto, é animation name, que especifica o nome dado na diretiva arroba keyframes, que descreve a animação a ser aplicada ao elemento. Basicamente, trata-se do exato mesmo nome que se atribui ali no arroba keyframes. Toda animação, claro, precisa de uma duração. Então existe a animation duration, que define o tempo que uma animação leva para ser executada. Ela aceita valores em segundo, com a letra S, e milissegundo, com MS. Então, no caso, 500 milissegundo equivale a 0.5 segundos. Bem tranquilo. No caso, vamos colocar aqui 2 segundos como exemplo. Nesse ponto, ao salvar, já é possível ver a execução acontecendo. Definimos qual será a animação, fly, e a sua duração, 2 segundos. Só pra você ver aqui, vamos colocar 200 milissegundos, ela vai bem rapidinho. Animation Time Function. Essa propriedade define como uma animação progride ao longo da duração de cada ciclo. Em outras palavras, a função de tempo que será aplicada na animação. É o terceiro pilar de animações que comentamos no último vídeo. Easings. O próprio CSS já oferece algumas opções predefinidas. Então, no próprio AutoComplete aqui do editor, ele mostra essas opções, é possível selecionar alguma delas. Por exemplo, Easings. Vamos só trocar duração aqui pra ser possível visualizar melhor. E aí, o Easings dá uma suavização no início da animação. Easingsout dá uma suavização no fim. Easingsout é no início e no fim. Quer dizer, dá pra já conseguir alguma diferenciação de animações aí nessas funçõezinhas predefinidas. Mas também é possível criar personalizadas usando a função CubicBezier. Uma boa função personalizada pode ser o diferencial para uma excelente animação. Então, vamos colocar uma aqui qualquer só pra você ver. Depois você vai saber como se chega nesses pontinhos específicos. Mas olha só que diferente. O movimento fica completamente distinto dos que vimos até agora. Aqui também é permitido o uso da função Steps, que limita o número de frames ou passos da animação. Só pra você ter uma ideia, se colocarmos Steps 3, a animação se dará em 3 passos ou frames. Aqui ele tem o segundo parâmetro que ajuda a configurar onde exatamente se darão esses 3 frames. E aí, conforme a configuração que se coloque, a animação sai de um jeito ou de outro. Temos um artigo com mais informações sobre Steps em nosso blog. O link vai estar na descrição do vídeo. Por enquanto, vamos usar a palavrinha Linear para ser uma animação sem curva de easings alguma. Vai ser aquela animação Linear, como sugere o próprio nome. A próxima, Animation Delay, que especifica a quantidade de tempo de espera, ou seja, o delay, desde a aplicação da animação a um elemento até a animação começar efetivamente. Tal como Animation Duration aceita segundos ou milissegundos. Então, por exemplo, se colocarmos meio segundo ou 500 milissegundos, tanto faz, ao recarregar a página, vai demorar 500 milissegundos para a animação acontecer. Pra ficar mais claro, vamos trocar a duração para 2 segundos e o delay para 1 segundo. Então, quando for carregado, só depois de 1 segundo a animação vai acontecer. Vamos pôr 1 segundo e meio aqui pra não ficar tão demoradinha. E aí, deu pra ter uma boa ideia. Animation Iteration Count. Essa propriedade define o número de vezes que uma animação deve ser reproduzida antes de parar. Por exemplo, vamos colocar 3 aqui. Então, ao recarregar a página, perceba que a animação vai acontecer 3 vezes antes de parar. Então, foi a primeira, a segunda e a terceira. O interessante é que é possível colocar valores quebrados também. Então, vamos colocar um 2 e meio aqui, 2.5. E aí, ela vai a primeira, a segunda, na metade ela parou. Também, a palavra-chave Infinite, pra animação ser repetida indefinidamente. Só comentar aqui o delay pra não atrapalhar muito e mudar aqui a duração pra ficar mais dinâmico. E aí, uma vez executada, ela vai ficar aí infinitamente. Em Animation Direction, como o próprio nome indica, há especificação da direção da animação. Ela aceita os valores Reverse. Então, ao recarregar, a animação vai de trás pra frente. O Alternate, quer dizer, ela vai de um lado para o outro, né? Vai no início até o fim, do fim até o início. No caso, vou só descomentar aqui pra colocar infinitamente, que aí vai dar pra ver perfeitamente o que isso significa. Aí sim, então, ela vai do início ao fim, do fim pro início e fica assim alternadamente, infinitamente. E temos também Alternate e Reverse, que mistura as duas coisas aí. Ela começa no Reverse e fica alternando a partir daí. Só comentar aqui, então, pra gente continuar. Então, vamos para Animation Fill Mode. Essa é uma propriedade que gera dúvidas e tem muitas peculiaridades, principalmente por ter relação com outras propriedades da animação que estão sendo usadas. Simplificadamente, define quais valores são aplicados antes e ou depois da animação. Por exemplo, você pode definir o último estado da animação pra permanecer na tela. Na prática, dá pra entender melhor. Vamos ver aqui o valor Forwards. Significa que o último estado da animação deve ser mantido. Então, ao se executar a animação, perceba que o aviãozinho não voltou pro seu estado inicial. Ele ficou lá no fim. Olha aí de novo. Aí deu pra ver direitinho. Temos a Backwards, que fica no estado inicial da animação. Então, recarregando aqui, ela ficou no início. Aqui, pareceu que nada mudou, né? Mas vamos fazer uma alteração aqui na animação. Ela vai ter a posição inicial no eixo X a 200 pixels. Então, recarregando, perceba que ela começa a partir dos 200 pixels, mas quando finaliza, ela vai para o início. Também, temos o Both, que é ambos, né? Acontece as duas coisas. Pra ficar mais claro aqui, vamos retornar aqui com esse delay e colocar 1,5 a duração da animação. E aí, com esse Both, dá pra ver o seguinte. Ela iniciou naqueles 200 pixels e quando finalizou, ela não retornou logo pro início. Ela ficou em uma posição parecida com Forwards. Só pra você ter uma ideia clara do que é a coisa, colocando Backwards. Ela vai iniciar com esse delay aqui em 200 pixels e quando finalizar, vai pro início da tela. Só fazendo um tweak aqui pra gente ver agora o Animation Play State, que define se a animação está sendo executada ou se está pausada. Seus valores são Running, quer dizer, está acontecendo a animação, ou Pausa, quer dizer, está parada. Você pode estar achando que isso é uma coisa meio inútil, mas dependendo aí da sua animação, pode ser muito útil sim. Por exemplo, a gente pode pôr num hover um estado de Paused. E aí, tá rolando a animação ali, se fizer o hover, ela vai parar e quando sai o mouse, ela continua do exato ponto em que estava. E, como não poderia deixar de ser, existe uma maneira abreviada de usar todas essas propriedades de animação. Uma Shorthand, que facilita muito a escrita no dia a dia. A ordem das propriedades usadas nessa Shorthand é exatamente a que apresentamos até agora. A boa notícia é que você pode omitir as propriedades que não for usar. E aí, a escrita nessa Shorthand fica bem curtinha. Vamos comentar todas essas então e usar só a Animation. O primeiro valor então é de Animation Name, seria Fly. O segundo, a duração. A terceira, a Time Function. E aí, ao recarregar, exatamente o que havíamos tido antes. Perceba que já podemos pular Animation Delay e, se colocarmos Infinite, ele já vai entender que se trata de Iteration Count. Dando play aí na animação, ele vai ficar infinitamente conforme o que consta ali em Fly. Vou até tirar esse From aqui pra dar pra ver melhor. E aí, a gente pode usar qualquer valor válido, né? Por exemplo, um 3. E aí, vai executar 3 vezes tudo isso que a gente viu agora há pouco. E aí está, com o Animation Direction também, sendo possível e recomendado que você use a propriedade Animation, que se Shorthand pra todas as propriedades de CSS relacionadas à animação. E aí, tá gostando do que tá vendo até agora? Poxa, tá demais, hein? Então, dá aquele like, ajuda a compartilhar e vamos fazer esse mini curso chegar ao máximo de pessoas possível. Então, compartilhe aí e vamos continuar vendo o conteúdo do mini curso de animações CSS. O primeiro exemplo bem legal é um background com degradê animado. É um efeito relativamente simples, mas que algumas pessoas têm dúvidas de como se faz. É bem tranquilo pra começar aqui no HTML. Vamos só colocar um H1 aqui, só pra ter um texto, né, de referência, não ficar aquele background puro. E aqui no CSS, como estamos focando no efeito da animação em si, já vamos deixar aí o código para dar algum visual para esse H1 e o background em si. Vou recolher aqui esse JavaScript, que não vai servir pra nada nesse momento. E redimensionando aqui o painel, vai dar pra ver melhor o CSS. Então, esse background é um gradiente linear com algumas cores bem diferentes entre si, cores bem bonitas, pra dar realmente esse visual bem diferenciado. Como vimos agora há pouco no vídeo, para se fazer esse tipo de animação, usaremos a diretiva keyframes e temos que dar um nome. Pode ser, por exemplo, gradient. O grande segredo da animação de background com degradê é usar a propriedade background position. Então, vamos fazer três keyframes aqui, para essa animação ficar conforme o efeito que a gente quer alcançar. Claro que é possível fazer diversos tipos de animação, mas nesse exemplo vamos usar dessa maneira. Em seu início, 0%, background position vai ficar no eixo X, 0% e no Y, 50%. Na metade da animação, background position vai ficar a 100% e 50%. No final, 0% e 50% novamente. O próximo passo, claro, é atribuir a propriedade animation a body. Então, vamos usar o nome que demos, gradient. Essa vai ser uma animação mais suave, então 10 segundos. Um easy já pré-definido. E vai ficar infinitamente acontecendo. Vamos aumentar aqui um pouquinho para ver melhor. E tá aí a animação muito legal, bem simples de ser feito e dá um efeito bem interessante aí, para colocar num hero, numa chamada, fica bem bonito. Só para você ter uma ideia melhor do que realmente está acontecendo, vamos trocar aqui o tamanho do background, background size e o eixo X. Você vai ver, olha que interessante. Simplesmente a animação fica indo de um lado para o outro pelo seu position. Por isso é tão importante o background size, para ficar meio que invisível, né? Esse efeito ficar mascarado e dar esse efeito bem interessante aí de movimentação do background com degradê. E se você estava prestando atenção aí, viu que há uma certa repetição no nosso código, então seria possível também usar aquelas palavrinhas from e to. Ele vai de uma posição para outra, mas aí o que que acontece? Quando ele chega ao fim, ele já retorna abruptamente ao início. Vamos colocar aqui até um tempo menor, dois segundos, que você vai ver bem melhor, olha só. Quando ele chega ao fim, ele retorna de uma vez daquele solavanco lá para o início da animação. Caso em que podemos usar alternate para ficar aquela animação tal como estava antes, com um código menor, um código mais fácil de visualizar e o mesmo efeito aplicado. E aí podemos voltar para 10 segundos e fica exatamente como está. Essa é a animação de degradê no background. Outro exemplo prático bem legal é uma setinha animada. É bem tranquilo de ser feito, você já pode começar com esse tipo de animação mais simples e pode ser usada aí para fazer uma indicação de scroll, um download, alguma coisa assim. Então aqui no HTML colocamos um SVG qualquer pegado aí da internet e para ele não ficar muito grande aqui, vamos limitar a sua largura, vamos colocar 200 pixels e está aí essa setinha, como poderia ser qualquer outra também. Fica aí ao critério e às necessidades do seu projeto. Não está diretamente relacionado aqui com a animação, mas vamos dar uma centralizada para ficar visualmente melhor de se entender o conceito. Vamos recolher aqui esse editor de JavaScript que nós vamos usar e na nossa diretiva Keyframes vamos colocar um nome aqui, por exemplo, Sbouncing, quer dizer, está pulando, né? E nesse caso precisaremos somente de um tool. No caso, no nosso Translate UI, colocaremos 30 pixels. Então, no nome da animação, Sbouncing, vai durar um segundo, o Easy já é o pré-definido e vamos colocar infinitamente acontecendo. Aqui a gente pôs um Body para fazer uma brincadeira, mas claro, no cenário do mundo real você pode colocar diretamente no elemento. Vai ficar bem legal também, colocamos o Alternate, para ele ficar mais suavemente indicando o movimento. Aqui, se ficou alguma dúvida sobre os Isings, Fica bem claro aqui usando o Easy normal, o Easy In, pode ver que parece que ele vai quicando no chão, né? E no Easy Out é como se tivesse um teto, né? Ele bate mais na parte de cima e vem. E o Easy In Out é uma mistura dos dois, ele fica suave no início e no fim. Essas aí são as funções pré-definidas para se fazer os Isings, né? Mas claro, como você já sabe a esse ponto, uma função personalizada com o CubicBezier pode fazer. Toda a diferença entre uma boa e uma má animação com o CSS. Esse outro exemplo prático que eu gosto bastante é aquela animação de text review, né? Primeiro vem um box e depois da passagem desse box aparece um texto. Um efeito que eu particularmente gosto bastante. Se você não está entendendo direito, é o que a gente usou para mostrar os três tipos de animação aí no início do vídeo. Aquele efeitinho que vem uma caixinha, quando ela sai, o texto aparece. É bem legal e é relativamente fácil de se fazer. Primeiro, vamos colocar um título aqui, que vai ser o que será revelado em si, né? Ele pode ser um H1 mesmo e está envolto em um wrapper. Esse wrapper é bem importante para a técnica. Vamos recolher aqui o panel do JavaScript, que não vai ser necessário. Aqui, não diretamente relacionado ao efeito, mas vou colocar uma estilização geral aqui, para as coisas ficarem mais claras, ficar a coisa centralizada aqui, mais fácil de ver, né? E esse nosso wrapper, que chamamos de TextReview, vai conter um pseudo-after. Lembrando que essa sintaxe aqui com o e-comercial é porque estamos usando SES aqui no CodePen. Se você ainda não sabe muito bem o que é isso ou como usar essa anotação, está aparecendo um card aí agora com o nosso vídeo com a introdução a SES. Mas é bem tranquilo, é a mesma coisa que usar um TextReview e usar o dois pontos after não aninhado. Esse aninhamento e esse e-comercial é possível pelo SES. Vamos colocar aqui, então, uma cor de background. Esse content vazio, o content play block, são necessários para o elemento aparecer, né? Vamos colocar que ele tem um posicionamento absoluto, zerando seus posicionamentos, né? Com top, right, bottom e left. Como está ocupando toda a tela, não é esse o efeito desejado, então vamos limitar o nosso elemento em si. Antes disso, só aquela ordenada básica em ordem alfabética aqui. E aí, para ele ficar contido, digamos assim, o elemento terá um overflow hidden com um posicionamento relativo que, como estamos trabalhando com o absoluto, o pi relativo e overflow hidden vai fazer ficar limitado ao próprio elemento ou pelo menos dessa aparência, né? Só para você ver, é só esse box aqui por cima do texto. A gente escondendo e revelando pode ver que o texto está aí por trás. Então, na nossa diretiva keyframes, o nome que vamos dar pode ser text review mesmo e os nossos famosos from e to. Então, no início, o from, ele vai ter um transform que vai ser translate x, quer dizer o eixo x na horizontal, né? E aí, vamos colocar que ele vai ficar totalmente deslocado à esquerda, menos 100%. Algumas pessoas gostam de fazer o mais 1% aqui para garantir, né? Menos 101%. Vamos usar dessa forma aqui, não tem problema. E o nosso tool, quer dizer, para onde vai a coisa, né? O fim da animação vai ser esse translate x, 101%. Quer dizer, ele fica totalmente deslocado à esquerda e depois atravessa e totalmente deslocado à direita. Animation, vamos colocar aí o nome da animação que demos lá na diretiva keyframes. Para você ver melhor, vamos colocar um tempo mais alto aqui, mas claro que o tempo real da animação é legal mais baixo, né? Senão fica um pouco chato. Esse easy normal em forwards, que você já viu que serve para manter o estado final da animação. Então, dando uma olhadinha, já deu certo. Olha que legal o efeito. Vamos diminuir um pouquinho aqui, dois segundos. Viu que legal? Vou executar novamente. Mas queremos que o texto só apareça depois que o box estiver com toda a sua extensão em tela, né? Então, uma outra animação que será necessária, porque inicialmente esse texto não pode estar visível. Então, vamos criar outra aqui, podemos chamar de fade, e ela vai para, quer dizer, o tool, né? O fim da animação. O elemento estará com opacidade 1. Obviamente, para cumprir isso, o elemento tem que começar com opacidade 0. E aí, colocando o nosso animation, vamos usar o nome que demos, fade. E aí vem o pulo do gato, que é dar 1 milissegundo de duração, quer dizer, imediatamente. E aí, o macete é por dar um delay, quer dizer, 1 segundo de delay, para somente aparecer depois de um certo tempo, quer dizer, o tempo daquele box aparecer e depois ser recolhido. Esse é o grande segredo da técnica. No caso, você pode ajustar o tempo total da animação do bloco em si com o tempo do fade, conforme a sua animação, o tempo que você quer dar, coisa assim. E também, uma outra maneira, é encontrar um easing adequado que garanta aí que supra as necessidades do projeto, da animação, e esse easing pode permitir ficar mais fácil fazer esse cálculozinho, né? Por exemplo, eu vou usar um aqui que eu gosto bastante, é bem interessante, e ele torna fácil de fazer esse cálculo que o tempo do delay fica exatamente a metade do tempo para aparecer o box. Olha que legal. Fazendo essa mudança, se colocarmos 1 segundo ali para aparecer o box, o delay vai ser meio segundo. Vamos rodar aí novamente para você ver de novo. Muito legal essa animação, eu gosto bastante e dá para você conseguir efeitos bem interessantes aí usando essa animação de text review nos seus projetos. E eu gostaria também de indicar outros dois vídeos que já publicamos aqui no canal do DPW. O primeiro vídeo é de um loading com CSS puro, está aparecendo aí no card agora. Você vai aprender como fazer um loading somente com CSS e animações. bem legal. O segundo foi uma minissérie que fizemos de 3 vídeos de um material social card. Quer dizer, usando uma animação material para fazer um card social. Também está aparecendo aí o card agora para você acessar. Então, como exemplo final, vamos fazer a animação de entrada de uma espécie de landing page que temos ficticiamente aqui. Aqui tem um título, curso completo, animações CSS, e um call to action, quero fazer. Aqui, como o foco é mais mostrar a parte de animações, não tomamos tanto cuidado assim com a parte responsiva. Claro que você teria que ter esse cuidado aí em um projeto do mundo real, mas só para você ver como fica aqui. Primeiro na resolução 1366x768, que é a resolução desktop mais comum no momento da gravação do vídeo. E mesmo colocando um pouco abaixo esse tamanho de viewport, ele até que não faz feio colocando as estrelinhas aí para se moverem. E aí deu para você perceber uma coisa, essas montanhas são uma imagem, as estrelinhas são outras com degradê. A gente já vai ver com mais detalhes daqui a pouco. No caso, estamos usando o BFB, o boilerplate para projetos aqui do canal. Se você é novo e ainda não conhece, está aparecendo um card aí agora para você ver um vídeo específico sobre o BFB. Então, na nossa parte de conteúdo, temos aqui uma tag main com o título curso completo animação em CSS e aquele call to action, o quero fazer. A estrutura aqui do boilerplate usa SMACs para a organização dos estilos. Se você não conhece, é basicamente uma arquitetura bem específica para organizar os arquivos de CSS, mas claro que o que vamos mostrar aqui funciona sem isso. Mas só para você entender um pouquinho mais aqui, temos um arquivo principal, o style.scss, aqui usamos CSS, e esse arquivo importa todos os demais. Então, aqui nesse outro elements, temos no próprio body uma pseudo-after, que aí carrega as estrelas e o degradê desse pink para um gray, de um rosa para cinza. Só para você ver, aquilo não é uma imagem pura, tá? É um degradê feito com CSS, dá até para alterar aqui se a gente quiser, e as estrelas são um PNG que fica por cima, caso seja necessário alterar aí, sem ter que ficar trocando a imagem toda hora. A nossa tag main, que tem essa classe aqui, lmain, usando aqui namespace, CSS, né? Temos um before que carrega a imagem das montanhas. Então, tomando cuidado aqui para ficar uma composição bem legal, tomando cuidado com o zindex, né? Então aqui 1, aqui menos 1, e o call to action, chamamos de cbutton, tem um estilo aqui bem comum, bem tranquilo, com exceção de um pseudo before, que aí vai vir um segredinho para a animação que vai acontecer no botão. No caso, temos uma borda de 9 pixels, se você vira essa funçãozinha RAM espalhada por aí, faz parte também do BFB, e ela simplesmente converte pixels para unidades RAM. Então, quando está escrito RAM 9, é equivalente a 9 pixels, só isso. Mas o macetinho aqui, é que há uma borda de 9 pixels, da mesma cor que o fundo do botão. Só para você ter uma ideia, aqui nas DevTools, vamos colocar o fundo transparente, e aí deu para você ver esse pseudo before, com essa bordinha aí, posicionada de uma forma, que ele fique invisível por enquanto. O primeiro toque de animação, então, que podemos dar aqui, é movimentar essas estrelas aqui no fundo. Vai ficar bem interessante, uma animação suave, só para dar uma vida a mais, uma personalidade, essa landing page. Então, dentro do SMAX aqui do BFB, vamos dentro da pastinha State, criar o arquivo Spanning. Quer dizer, ele está se movendo ali no horizontal, fazendo efeito pan. Aqui no estilo principal, temos que importar o que acabamos de criar, para quando formos mexer, dar tudo certinho. Basicamente, será uma animação, então, colocaremos aqui nossa diretiva Keyframes, o nome pode ser Spanning, e ele vai começar com uma transição no Translate X, e aí, vamos colocar o ponto de partida dessa animação. Alguns pixels deslocados à esquerda, uns 50, acho que está de bom tamanho, e aí vem o motivo pelo qual colocamos a largura 105%. Se não colocássemos assim, como ele está um pouquinho deslocado para a esquerda, ia ficar um buraco ali na tela e não ia ficar nada legal. Então, aumentamos ela um pouquinho e fazendo esse efeito de pan, vai ficar bem interessante. Vamos colocar, então, a nossa propriedade Animation, o nome que demos para a animação, como a ideia é ser uma coisa bem suave, vamos colocar 20 segundos, ela vai ter suavidade no início e no fim, e claro, queremos que seja uma coisa infinita e que fique alternadamente na tela. Então, ela vai de um lado para o outro e não termina jamais. Olha aí, já está rolando a animação. Só para ser possível ver melhor, vamos colocar um tempo bem curtinho, só para você ver o que está acontecendo, e as estrelas ficam de um lado para o outro. Olha que legal, principalmente se a gente colocar o tempo correto, para ficar aquela coisa bem suave. Então, nossos 20 segundos aqui e aí fica aquela coisa elegante. Essa página aqui é elegante, rapaz. Olha aí, maravilha. Aquele toque suave, a pessoa vai ver e já vai se maravilhar com essa animação tão elegante, de tão bom gosto. Outra coisa que ficaria bem legal também é um efeitinho quando der um hover nesse call to action. Então, vamos fazer o seguinte, aqui nessa pastinha state, vamos colocar um outro arquivo, isRippling, quer dizer, aquele efeito ripple, como se fosse quando você joga pedrinha na água daquele ripple, aquela ondulação importando aqui no arquivo principal. E aí, usando a nossa já conhecida diretiva keyframes, vamos dar um nome, isRippling pode ser, por exemplo, e só vamos colocar o to, quer dizer, o fim da animação. No fim, ele vai com opacidade 0 e um transform scale, quer dizer, aquele efeito de ondulação, ele vai aumentar, vamos colocar o scale para aumentar valores diferentes no x e y para dar um efeito mais legal. E aí, no arquivinho do botão, vamos colocar no hover e de repente até no focus também, pode ser interessante, a atribuição dessa animação. Mas lembra do seguinte, essa animação é no before, é naquele elemento com nove pixels de borda. Ele vai fazer parte da animação. Então, no caso, usando o CES aqui, o que CES tem a oferecer, vamos no nosso e comercial, no hover e no focus, usar o before, que é ali que está o elemento que a gente quer. Então, a nossa propriedade animation, o nome que demos é isRipen, o primeiro parâmetro é a atribuição do nome, o segundo é o tempo dessa animação, vamos usar uma funçãozinha custom para dar aquela personalidade à animação e vamos colocar que vai acontecer infinitamente enquanto o mouse estiver ali sobre o botão. Um toque a mais que é possível é no active. Assim que a pessoa pressionar ali, dá uma deslocadinha do botão, dá um feedback para a pessoa que ela realmente pressionou e no caso, não vamos querer animação alguma. Se estiver no meio da animação ali, ela é cancelada simplesmente, então o for vai ficar com animation none. Então, salvando, ao fazer o hover, aí está a nossa animação daquela bordinha fazendo o efeito ripple. Vou até maximizar aqui para ser possível ver melhor. quando o hover é feito, o efeito daquelas bordas vai para opacidade zero aumentando o seu tamanho. Olha que efeito tão legal. E no caso, com essas duas animações, a página já ficou bem melhor, já está muito mais atrativa, muito mais interessante, mas ainda é possível melhorar, ainda é possível ir além. Vamos realmente fazer uma animação de introdução àquela página. Então, podemos aqui no state criar um style. quer dizer, foi mostrado, vamos importá-lo aqui no style.scss, e aí na verdade, talvez esse prefixo is não seja tão legal, porque vai acontecer uma vez só, talvez seja um res, quer dizer, já foi mostrado na ressal. Então, vamos trocar aqui rapidinho, vai ser um ressal, e abrindo o arquivo, na nossa diretiva keyframes, ela vai ter exatamente esse nome, ressal, e ela vai começar de um jeito e terminar de outro. Então, no nosso from, a opacidade será zero, e vamos fazer uma brincadeira aqui com o transform e com o translate wire. No eixo y, vamos fazer uma animaçãozinha, pode ser uns 50 pixels aqui de deslocamento, tá bem legal, sendo que no fim, a opacidade estará restaurada, opacidade 1, e esse translate wire não vai mais acontecer, transform none. O diferencial aqui dessa parte é que podemos criar uma classe que vai ter a definição dessa animação e atribuir a vários elementos. Então, a classe ressal terá o animation com o nome do keyframes que demos ali, a duração de 2 segundos, uma função personalizada bem legal para ser aquela animação de personalidade, aqui no BFB já temos algumas animações pré-determinadas e o nosso famoso forwards para manter a posição da animação que foi feita. Então, tá aí a nossa declaração de animation e aí, como temos essa classe, vamos atribuir aos elementos que queremos. No caso, será o título e o botão. Portanto, aqui no nosso HTML, vamos colocar no H1 ressal e também no próprio botão. Ao salvar, tá aí a animação feita, bem legal. Vou recarregar aqui para você ver de novo. E aí, quer saber o que vai dar aquela cereja do bolo? Aquele tchan de qualidade? Vai ser um delay no botão. E como a gente pode fazer isso? Colocando o style inline. É uma técnica bem legal aí para você ter um controle fino de como está acontecendo. O animation delay vai ser alguns milissegundos aí só para dar uma diferenciação entre um e outro. Quando a gente salvar, primeiro vai o título e depois o botão, ficando uma animação muito mais sofisticada. De novo aqui para você ver. Olha que coisa linda. E aí, não sei se você percebeu, deu um efeito não muito agradável no botão porque ele primeiro aparece e depois a opacidade zero entra em ação. Para isso não acontecer, vamos já colocar a opacidade zero no botão direto e aí não vai ter essa pequena interferência. Agora sim, ao recarregar, primeiro título depois o botão. Maximizando aqui, vamos recarregar de novo. Olha que coisa linda. Olha que efeito como deu uma vida a mais e trouxe uma personalidade para essa landing page. Muito interessante. Coisas que é possível fazer com animações CSS que vão dar outra cara aos seus projetos web. E para fechar o nosso mini curso sobre animações CSS, vamos indicar algumas ferramentas bem legais. A primeira, easings.net, é o grande segredo de onde saem aqueles numerozinhos ali para a função Cubic Bezier para colocar funções de easings personalizadas. Esse site apresenta uma série clássica de tipos de animação diferente em que é possível consultar e copiar. Ele é bem legal porque também tem em português. Ao fazer o hover aqui nas diferentes funções de tempo, é possível ver ali o bulletzinho fazendo o caminho e mostrando um preview de como será a animação usando aquela função de tempo. Ao clicar, detalhes aparecem, inclusive um gráfico um pouco maiorzinho e o código CSS para você copiar e usar, além de informações a mais. Também é possível fazer alguns testes aqui de posição, por exemplo, e aí você vê a diferença dessa função de tempo em comparação a uma função linear. Enfim, é um site muito legal, bastante conhecido no mundo da animação CSS e você pode consultar à vontade. Também relacionado às curvas de easing personalizadas, é o cubicbezier.com. Notou que é o mesmo nome da funçãozinha, né? Pois é. Caso algumas daquelas funções pré-definidas do easings.net não tenha te satisfeito ou não tenha atendido aos requisitos do projeto, nesse site é possível criar uma curva personalizada para fazer a sua função de tempo do jeito que for necessário. Então aqui, ele permite pegar, fazer o grab aqui nesses handles e em tempo real vai atualizando a sua curva de tempo e atualizando os valores da própria função cubicbezier.com. também um preview da diferença entre a comparação de duas funções escolhidas. Você pode copiar clicando no botãozinho aqui, já está na sua área de transferência ou de alguma outra forma, mas aquela mesma função selecionada. Também é possível selecionar aqui para fazer a comparação, importar e exportar esse set e o mais incrível, salvar na biblioteca aqui do próprio site. Uma vez feita uma curva personalizada, você pode salvá-la nessa library e aí fazer a sua própria biblioteca de funções personalizadas e usando esse import e export ter isso sempre à mão. Perceba que para cada uma delas você pode clicar com o botão direito do mouse, copiar o link e aí ter o link direto para o preview daquela função de animação. O animista é para você que já está mais habituado aos conceitos e práticas de animação com CSS. Ele é uma ferramenta completa que vai te ajudar bastante no dia a dia fornecendo muitos tipos de animação diferentes. Todas customizáveis. Então, por exemplo, temos aqui um scale up. Ao clicar nesse botãozinho de recarregar ele vai mostrando a animação que temos. Aqui nas opções é possível selecionar o que será animado para esse preview. Vamos deixar a caixinha aqui mesmo e aí todas aquelas propriedades de animação que vimos agora há pouco no curso. Então temos a duração, a função de tempo, delay, etc. Viu como é importante conhecê-las antes de trabalhar com ferramentas? Do contrário, você não entenderia nada por aqui. E aí, cada tipo de animação, essa aqui scale up, tem as suas variações. Então, vamos passar por outras aqui, scale down, por exemplo. O legal é que você pode favoritar uma animação e aí ela vai estar salva para você ir montando a sua biblioteca, de repente até por projeto. E, claro, a opção de você copiar um código com ou sem auto-perfixer, com ou sem minificação. E aí, temos diversos tipos aqui, né? Temos de flip, que aí usa o cardzinho para fazer, com os seus diversos tipos de variação também. Temos, inclusive, diversos tipos de flip, né? Temos diversos tipos de slide, rotate, shadow, enfim, muitas mesmo. Inclusive, é até agrupado por categorias. Então, essa aqui estávamos, eram as básicas. animações de entrada, animações de saída, animações com texto, o que ele chama aqui de atenção, né? Chama bastante atenção mesmo. Inclusive, animações de background. Então, esse é o Animista, um site muito, muito útil. Com certeza, pode te ajudar bastante a chegar aí naquela animação específica para dar aquela vida, aquela personalidade no projeto que você está trabalhando. Então, é isso, pessoal. Esse foi o mini curso de animações CSS. Promessa é dívida, prometemos aí com a meta de likes no último vídeo e está entregue. Mini curso de animações CSS. Tenho certeza que você gostou, foi um conteúdo preparado com muito cuidado, com muito carinho e a partir de agora você já conhece mais sobre CSS Animation e algumas das possibilidades do que é possível fazer com animações CSS. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!